Mais um Tokudok no ar e hoje com um convidado especial, o Rafael do J-Box está aqui. Você assiste o J-Box, aqui está o Rafael invadindo o Tokudok, porque eu convidei o Rafael que eles têm um vídeo lá no canal do J-Box que é muito antigo. E esse vídeo aqui, a gente vai repassar esse vídeo, está aqui na minha tela, na nossa tela aqui, mas eu vou pondo nos insetos para vocês. É um vídeo de zoeira, se você não entende zoeira... Ele foi feito em 2013, faz bastante tempo. Ele foi uma espécie de teste que a gente fez na época, a gente não tinha frequência de postagem no YouTube. E aí, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, a gente fez esse top 10 sobre os maiores mistérios de Tokusatsu, um tom de brincadeira mesmo, tanto que a gente avisa no começo do vídeo, se você não aguenta brincadeiras com os heróis da sua infância, por favor, não assista. Não enche o saco de ninguém. E não quer dizer que a gente não goste, a gente ama Tokusatsu assim como... Liberdade de expressão, liberdade de zoeira. A gente vai zoar um ou outro aqui, e se você gosta de brincadeira, se assiste, dá um abraço. Se você não aceita que seu vídeo seja respondido com chacotas ou qualquer maculação, deixe de assistir ou participar agora mesmo. Pausa. Dos Tokusatsu, não. O que importa é a gente se entender. Você é meu amigo, minha amiga? Tá fácil de entender o que ele tá falando, mas dos Tokusatsu, é por isso que um monte de gente fala Tokusatsu hoje, é a culpa do... É a culpa da gente. 80 mil pessoas caíram nesse vídeo. Exatamente. E por conta disso... Falando dos Tokusatsu, aí todo mundo fala, tá tudo certo, a gente entende, a gente entende, mas... Por alguma razão misteriosa, a maioria dos impérios ou armadas alienígenas que querem conquistar a Terra sempre focam no Japão. Não vale dizer que é porque as terras são japonesas. Por que não vale? Não, você perguntou, porque é sempre o Japão. Eu ia falar o seguinte, Tartaruga Ninja salva Manhattan, os Vingadores salvam Estados Unidos. Não, tudo bem. Então, mas aí por que é tudo no Japão? Mas as ameaças da Tartaruga Ninja são alienígenas? São. O Krang é alienígena. Não, é porque tem um comentário falando, ah, os inimigos do Batman são todos de Gotham. É lógico. Por que que no Tokusatsu é tudo japonês? Por que que ele destrói o Japão? Porque eles estão no Japão, muito mais barato pra eles, muito mais fácil. Tudo japonês. A pergunta é muito fácil. Não, mas vamos pensar com um panorama de suposta realidade. Alienígenas vêm para a Terra. Certo. Onde vamos atacar? O Japão, aquele país pequenininho, aquele aquele... Lógico, começa pelos menores pra poder depois expandir. É tipo War, nunca jogou War? Não, tá fácil. Essa 10 tá fácil. Sempre que algum vilão resolve dominar a Terra, seu primeiro ataque se dá por meio de uma horda de soldados que num primeiro momento até pode dar algum trabalho pros heróis. Soldados destruídos, isso é base de qualquer exército. Primeiro vão os soldados, qualquer outro filme de rodo de ano vem e solta quem primeiro? Os soldados. Por quê? Porque tem que cansar os heróis. Na hora que os heróis estão cansados, vem um monstro pra detonar com eles. É pouco óbvio, é um exército. Eu não vou nem comentar. É, pronto. Tá fácil. A 9 tá fácil. Uma luta que está se desenrolando tranquilamente na cidade vai parar num gigantesco descampado ou numa pedreira? Gigantesco. É um pau gigante. O mundo macu levava os monstros pra dar mais poder aos monstros. O próprio Space Squad acontece isso, que os satangôs lançam uma galinha pra esse mundo. O Spilvan tem um botãozinho dele que ele aperta que leva ele pra proteger a população, pra proteger os humanos, os civis. Então o Spilvan leva. É muito simples. Mas, considerando também Power Rangers aqui, por exemplo, eles são atacados na Lameda dos Anjos. Sim. E do nada eles vão lutar na pedreira. Pá, às vezes vai rolando. Você não tá vindo pro lado, você não enxerga pro lado, não sabe o que tem. Vai que do lado da escola ali do Gigabyte deles lá tem uma pedreira. A gente não sabe. Mas observe bem essas cenas e analise a proporcionalidade das coisas. Os veículos se unem e tomam um biotônico que os deixa maiores e mais robustos. Essa não tem explicação. Essa não tem. Essa é um pouco complicada mesmo de explicar. Essa eu fico devendo deixar o pessoal comentar aí. Mas assim, o próprio Kill Ranger hoje tem o tamanho do robô proporcionalmente com os outros robôs e vai ser complicado. Os humanos estão dentro da que o Tamar que formam o robô. Então proporcionalmente o robô de Kill Ranger já é menor do que todos os outros. Realmente essa questão é bem complicada. Se sabe algum porquê, comenta aí. Ganhei uma! Um ponto. Um ponto. Alguém consegue entender por que cargas d'água os vilões ficam parados que nem idiotas enquanto os heróis fazem uma série de coreografias ou mesmo se transformam? Mas essa é fácil de explicar. Na verdade, a gente... Uma certa que ela vê a história, né? A gente tá vendo repetido. Aqui ele só faz o movimento rápido. Ele fica repetindo na tela pra quem tá assistindo só. A gente só ouve. Tudo acontece em questão de segundos. A gente tá vendo a apresentação ali, mas no fim das contas eles tão vendo tudo em milésimos de segundos. Tanto que é dito em milésimos de segundos. Muito antes de Lady Gaga causar por aí, muitos vilões de Tokusatsu já desfilavam um festival de mau gosto no seu figurino que assustavam qualquer um. Que charme. Que charme. Essa não dá nem pra dar o contra, é verdade. Duas também. Não, não é verdade. Que roupa horrível. Não tem como negar isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, né? É relativo, né? É, gosto não se discute. Ainda mais os caras dão tudo alienígena. Tá bom, vai. De onde esses caras coloridos tiram esses trabucos e saem explodindo tudo? Tudo? Por exemplo, no Changeman que você mostrou agora, se vocês repararem, no cantinho do cinto de Changeman, tem que nem uma caixinha. Sai dali. Agora, como que se aumenta a partir dali é outra pergunta que não está no vídeo. Você é especialista em aumentação de bazucas? Comente, por favor. Comenta aí você que você é especialista em aumentar bazucas. Tem casos e casos. O próprio Go Busters tem o transporte. Eles apertam o transporte e vem pelo teletransporte. Vem. Cada caso é um caso. O policial do espaço, Gaban, era mestre nisso. E através de um elo indestrutível, ele jamais caía do topo de seu dragão voador, Dulu. Sim, o nome do Mecha era Dulu mesmo. Eles mandam um Gaban e mandam um... Não, Gaban tudo bem, porque falavam Gaban na dublagem, pelo menos. É, na dublagem está Gaban. Mas aí Mecha é cabelo de quem? Cabelo de... Cabelo de ninguém. Mecha é cabelo de Mecha. Mecha, Mecha. Escreve-se Mecha com CH, mas é Mecha. A cola que o herói usava no sapato pra não cair é um mistério até hoje não revelado. Como fazer pra parar? Como fazer pra parar o bicho em cima? Como é que eu vou explicar isso? Bom, eles devem ter algo. O sapato faz de tudo. Deve ter alguma coisa na bota ali que consegue fazer. E outros caras super-heróis. Eles têm equilíbrio. Eles dão um salto daquele tamanho pra chegar na cabeça do robô gigante. Por que que não vai conseguir ficar parado enquanto movimenta? Tem uma hipótese. Provavelmente eles tiveram aula com alguém... Com o Michael Jackson, por exemplo. O Michael Jackson fazia aquela dança que tombava. Ou com o peão de barretos. Também pode ser. Se os caras conseguem, eles também conseguem. É verdade. Não importa a época. Não importa o gênero. Sempre haverão prédios destruídos e misteriosamente reconstruídos. Tem um monte de foto de coisa, terremoto, abriu buraco no Japão em dias e está reformado. Isso é uma dúvida da vida real, né? É uma dúvida da vida real. E digo mais, quem disse que é sempre na mesma cidade? A gente falou do Tiendma antes. Eles lutam no centro, eles lutam na pedreira, eles lutam lá no bairro holandês. Tem vários exemplos. Tem o bairro holandês. Tem vários. Não precisa ser sempre no mesmo lugar. A cidade é grande. Às vezes só a câmera que está do outro lado. Por que diabos os heróis guardavam suas bazucas ou seja lá o que usavam sem destruir o gigantizador antes? É a mesma história da apresentação. Matavam o monstro. Daí a bazucas já voltavam, sabe-se lá para onde. Voltavam para a caixinha ou voltavam pelo transporte. Quando eles matavam, eles guardavam. Nisso aparecia o Giodai. Para a gente que queria ver o Giodai caminhando ou medução, seja lá quem for, era mais lento. Mas para eles, o Giodai já aparecia e já... Eles tinham uma bala só também, né? Uma bala só. Tanto que o Giodai só montou uma bala e já coloca. Por vez que monta a bazuca. Até montar a bazuca de novo, já cresceu um monstro. Ok. Existem alguns outros como o porquê das torres do planeta Tecnolíquel serão de cartolina. Como assim cartolina? Tantas assim de cartolina? Tá na cara que é uma... É um só que é feito de cartolina. Não são torres. Tá todas ali. São pinturas atrás. Pode olhar. São todas pinturas. Agora eu comunico todos os artistas plásticos que assistem esse canal. Artistas plásticos. Comentem aí. Eu duvido que seja cartolina. Porque cartolina não é fazer um triângulo duro assim, com outros de empurrando. Não ia rolar. Papel machinho, então. O motivo pelo qual os centais, quando atingidos em suas roupinhas de lycra, jorrarem paíscas e não sangue. Tá fácil. Mas as roupas não são de lycra. Não são de lycra. As roupas... Tá marcado aqui. Tem todos os fios saindo. As roupas não são de lycra. Isso tá respondido. Não, tá inventando. É que a gente não vê. No changement tem, eu tô usando vários exemplos de changement aqui. Ele fala retirar o changeprotect. Não sai. Ele precisa tirar porque ele tem um tempo hábil pra isso. Não é lycra. Só parece lycra porque modela no corpo. Não é lycra. E o fato de todos os robôs gigantes serem visivelmente de brinquedo. Essa última é basicamente... É isso aí. Que porquê? Que é pra vender brinquedo. Tá vendendo brinquedo, é óbvio. Mas é óbvio. Tá bom, é isso. Mas tá aí. São 10 mistérios. Tem até mais 10 mistérios. Tem 13 mistérios. Ó, 13 foram 11 contra 2. Tem 2 sem respostas. Se você sabe a resposta, você comenta aí. Porque ele tá pra fazer esse vídeo faz muito tempo. E agora finalmente saiu. Faz 4 anos. Faz bastante tempo. E agora finalmente são 11 respostas. Você tem alguma outra pergunta que você queira fazer? Alguma coisa, algum mistério que você quer fazer? Manda pro Jbox pra ele fazer outro vídeo. O Danilo já fez esse presente pra mim que foi rever esse vídeo que eu... Eu adoro esse vídeo. Vocês nem sabem quanto eu amo esse vídeo que só está no ar pelo fato de ter 80 mil views. É porque muita gente viu e ele deixa no ar. E não se esqueça de curtir e compartilhar. Assim nossos duendes se motivam a fazer mais vídeos. Então se você gostou do vídeo, vai lá. Se inscreve no canal do Jbox. Jbox TV. Youtube.com.br Jbox TV. Eu vou deixar tudinho na descrição. Se inscreve lá. Deixa seu like no vídeo. Se inscreve nos dois canais se você não é inscrito. E a gente se fala no próximo Tokudok. No próximo vídeo. Ou lá no Jbox. Quer estalar o dedo pra dar tchau?